Olha, pra fazer o carnaval, pra fazer shows, pra ser um artista do entretenimento, de levar, no meu caso, levar música vibrante, alegria pras pessoas, eu acho que é um compromisso do corpo com a alma. Eu jamais subo num palco pra ficar fazendo corpo mole. É pra subir, levar pro público o melhor da gente. Isso requer um preparo físico e também um preparo emocional, de você tentar se desvencilhar dos seus problemas, das suas angústias e chegar com o seu melhor ali. Porque é música, é o momento que as pessoas vão confraternizar com você. Então não existe uma parada. Eu acho que existe uma intensificação. Então a partir de novembro, de dezembro, a gente intensifica treino de condicionamento físico, alimentação mais leve, até mesmo porque pela condição de ser no verão, eu acho que uma alimentação mais leve é muito adequada pra estação do ano. E tem a coisa de embelezar, né? As minhas pernas são uma característica muito forte do meu corpo. Então é o lugar do corpo onde eu dedico assim o tempo. Então eu tô sempre com a perna lisinha, tô sempre preparada. Como a minha perna é muito fotografada, então é o primeiro que se vê em mim é a perna. E tem o cabelo, que também é uma das coisas mais elogiadas pelos meus fãs, são os meus cabelos. E é onde eu transformo pra eles, transformo pro marido, transformo para o público, pra vocês da imprensa. Porque é gostoso quando a gente vê um artista da gente se sentindo lindo, se sentindo bem. Isso reflete no trabalho. Então eu tô preparada dos pés à cabeça. Tô super single light. Coloquei esse facho lindo de luz pra iluminar, porque na hora do selfie, no carnaval, eu tiro um milhão de selfies. Pela praticidade e pelo carinho, que é você encostar no ombro do fã e ter aquele registro bem íntimo, bem pessoal. Alegria 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 Tchau.